Olá pessoal, hoje dia das mães. Bi e eu gostaríamos de desejar a todos vocês, todas as famílias, especialmente todas as mães, as avós, um feliz dia das mães. E uma coincidência, meu pai, João Dória, no final dos anos 40, trouxe para o Brasil, aqui dos Estados Unidos, onde Bi e eu estamos agora, o dia das mães. E desde então, passou a ser uma data muito celebrada, uma data de amor, uma data de presentes, uma data de união e de harmonia entre pais e filhos. E sobretudo, uma homenagem às mães brasileiras. Bi, muito obrigado. Obrigado de você ser a mãe do Felipe, a Carol, do Johnny e a esposa do João Dória. Feliz dia das mães, tá? Feliz dia das mães.